Estaremos a partir desse momento, no início, a sessão pública número 1, sessão seletiva para as festividades natalinas do município de Guarulhos, e seguindo a legislação que nos pede 14.33, estaremos sendo gravados, participando com a gravação de audiovisual. Então, daremos início com a comissão aqui presente, me chamo Erivel, e, a partir de agora, estaremos recebendo os envelopes das empresas participantes. Temos duas empresas, é isso, né? Duas empresas participantes e envelopes de habilitação, tá? Se não tiver lacrado, tem... Só habilitação agora, envelopes de habilitação, tá? Tá, então, essa é a procuração e o anexo 3. Tá. Vocês vão precisar dos documentos também, né? É, vocês vão precisar dos documentos também. É, vocês vão precisar. Obrigado. Tchau. Eu acordo. A base de café. Parece louco, eu acordo e tomo meio litro de café. E a caneta de café também. E assim a fita, ele tem nada. Ele faz um litro de café. Meio litro pra minha esposa e meio litro pra mim, sem açúcar nenhum. Eu mou o café lá em casa. Alguma coisa assim. Você pega uma canetinha, rubrica aqui. Tô bom, né? Vai passar um pra eles nesse canetinho também? Já trouxe? Tá. Tem caneta? Tem caneta? Tem caneta? Tem caneta? Tá, pega uma aí. Vai passar ele pra rubricar. Então, eu faço todo o processo em casa. Eu compro só grão. Aí eu mou o café. Eu faço a decopagem da prensa francesa. Eu faço o meu. Eu quero ser um apreciador assim de café. Eu gosto, meu. Eu vou te falar. Todo lugar que eu vou viajar, eu trago um saco de café diferente. Eu trago grão. Já trouxe grão de fora, já trouxe grão do sul e grão disso. Porque é muito diferente um do outro. É muito diferente um do outro. Eu acho que isso é legal pra gente começar a degustar. Vai receber o outro ou já querem abrir esse? Vamos abrir um por vez? É, por vez. Vamos abrir um por vez. Tá bom, né? É, porque a gente pode pegar... Vou ouvir. Tá tudo, tá tudo. A gente faz um a um então, né? Tá. A gente faz um a de ópera. Tá bom. Tô. Tá, né? Pode pegar um a de ópera. Tô, né? A gente vai estar vendo o primeiro veloque, a empresa, espaço inter, a dificuldade já tem. Já recebeu um veloque da antes, a dificuldade. A gente vai pegar a procuração. Coloque palatrado. Ó, tem cola aí, né? Tem cola aí? Por favor. Enquanto ele vai olhando, vocês não querem ir já mexendo nesse? Vamos tocando esse enquanto ele vai vendo ali, a gente já pega um dele também. A gente vai estar aqui, abrindo o movimento aqui. Envelopa. Só que a gente vai pegar no final do vídeo. Pegar ali na ponta. Aí... Ó. Mandou outra procuração. Na verdade, é a mesma, né? Só mandaram de novo. É isso? É a mesma. Tem validade de ter duas ou não precisa? Não precisava, né, Carlos? Só pra falar aqui em documento. Como é que é? É legal. Como é que é? Legal. aqui Obrigado. Hoje é dia... Hoje é dia... Dia 6 do 6. Desculpa. Vou deixar na filha virada. Já foi. Esse documento é só se atentar para a gente rubricar todos, tá? Todas as folhas. Tá ótimo. Já faz para depois ficar aqui já. Isso. Tá. É para cá, para cá. A gente vai dar. Pode ser. Tá boa? Tá boa. Tá boa. Obrigado. 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 O hospital enquanto juvenil, não vai ser um processo respiratório na frente? Sim. Esse processo vai ser gigante. Enorme. Porque ele tem que dividir lotes de funcionamento e insumo. Vai ser isso aqui. Tomara que eu não vejo o pacífico desse daí então. É, licitação de equipamento de eventos, gradil, é lote a lote, mas não tem lote. É o seu do evento aqui. Legal. Então, é por isso que eu falei, a gente faz frente e verso? Faz frente e verso. Faz frente e verso. Faz frente e verso. Todos os lá. Legal, né? Tem gente vai sair no Bits. Já conheço. E essa esposa tá bem, mano? Tá bem, volta mês que vem, graças a Deus. Tá aguentando mais, né? É, não vai ter mais. É, imagina. É de tudo que eu falei. É de tudo que eu falei. E a esposa tá bem, mano? Obrigado. O que eu lembro que pede é que tem que ser similar ao item escolhido do lote dele. Então, por exemplo, se ele escolheu o lote 1 e 2, ele tem que ter capacidade técnica de parque de diversões, de praça de alimentação e de decoração. Se ele só escolheu o lote 2, é de parques de diversões e de praça de alimentação. Se escolheu o lote 1 e de praça de alimentação? Não, se você está em dois lotes de decoração... Não, decoração não. Ah, decoração não. Só o lote 2, praça de alimentação e parque de diversões. O que é mais? Café? Aqui, ó. Café, café. Café, café. Café, café. Café, café. Café, café. Eu não sei se esse tipo de chamamento vai mudar pra pregão eletrônico também. Porque como não tem ônibus na municipalidade, eu acho que vai continuar assim, mas não entra, né? O pregão eletrônico é produto de prateleira, que você encontra no mercado. Qualquer coisa que você encontra no mercado... Eu se imagino, eu se imagino, eu se imagino, eu se imagino, eu acho que isso é legal. Se você está acostumado, a gente já sabe como essas coisas, ela é mania. Olha aí, eu vou entrar. É, porque as pessoas não têm expertise, né? Então, se eles tiveram, talvez... . 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 eles não têm expertise com o parque, então eles fazem um pré-contrato com o parque e fazem os atestados do parque para vincular, porque o parque é uma coisa mais complexa, não é? Todo mundo consegue engelir isso. É, a gente tem que contratar, não tem jeito, não é mais. É igual eu fui fazendo o adversário da Pietra, cara, aquela vez que eu peguei o brinquedo. Eu não tenho anos, certo, dois de cabeça. É, quando eu já vi o primeiro, falei, você está pedindo mais um, aí eu já notei que você não está fazendo nada, é importante estar observando, mas acho que as duas primeiras já estavam incluindo a minha ação. Já, já. Na verdade, as duas primeiras eu já atendi. Esse é um portfólio, ele fala dos eventos que eles executaram, não é uma questão, mas é falando de todos os eventos que o parque fez. Eles fizeram um pré-contrato, que é aquele ali que tem um desenho, para essa Valtier. Eles contrataram essa empresa, porque quem dá o atestado é a empresa para quem quiser fazer. Ah, tá. Entendeu? Ele esquece a terra. Eles progressaram a terra. Olha como é que a gente tem que soltar. Olha como é que a gente tem que soltar. Olha como é que a gente tem que soltar. Ah, é bonitinha. A gente vai lá. a minha voz sempre foi mais gostosa o portfólio do Espaço Interimente é isso, o evento realizado ele tem de parte um macro dois eu estou com um problema na impressora um projeto bem aqui ao lado é um projeto você não coloca um projeto aí dentro? pode gritar isso um 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 Eu não gosto nada. Eu não gosto nada. Eu queria parar. Eu não sabe? Eu tô mamada. Até porque eu tenho diabetes. Até porque eu tenho moleque. Aí você tem que entrar com os braços. Mostrando o meu corpo. Aqui com gente você não está ficando. Não, não. Você já? Já. Eles já fizeram a gestão do verão e do Natal. Eles não ganharam o verão e o Natal. Mas a empresa que ganhou o Natal ano passado. É isso que atendeu. Eles querendo começar a participar. Porque quando você coloca né. É exatamente. Tem que ter pra encarar o negócio de ir. Principalmente eles conheciam. Depois que você vê, você já que tá na frente. Não. Tem que ter sido assim. Poxa vida. Só por curiosidade. Qual era o lote que você ia participar? Os dois? Não. Eu acho que é só um segundo. O segundo. Decoração ou praça de alimentação? Decoração. Lote 1. E você? Ele é o 2. 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 Tá de maravilhoso. Cérereo. A gente vai ter que abrir o lote... Vai ter que abrir o lote 1 de novo. E ai você entra no lotinho de novo, quando tiver. Mas deve tudo certinho. Quanto tempo você acha que a gente vai fazer de novo? Se precisar que publique amanhã, me avise que eu ligo pra ele. É. Porque... Eu ainda tenho prazo de recurso. Não sei como é que é. Mas eu... Qualquer coisa eu entendo caso mesmo. É... Que também já... De agora, né? Mas... Agora nem cabe. É, nem cabe recurso pra você. Porque senão... Então ele não assina, né? Só assina ou ele assina? Não. Se ele quiser assinar, ele pode assinar. Então vamos usar da... Aqui o envelope 1 acabou tudo. É só não veio pra gente ainda. É, eu quero só um pouquinho. Não existe uma centoada então pra ele. Pra ele chegar de novo ali. Não, isso é pra... Chega de drone, daí não chega não, né? Não, você já assinou. Esse aqui é o final, pra guardar. Não, nem logo aqui depois não. Que esse daqui eu não tenho. É isso. É, eu não tenho a cópia do documento. É, eu não tenho a cópia do documento. Vocês viram a cópia do documento? Não, não tem. É, eu vou tirar. Você vai mandar pra gente assinando isso aí, cara? Vou mandar com certeza. Ainda tem aí, né? Aqui acabou, só falta o que tá na sua mão. Eu vou passar pra eles e eles passam pra você, tá? Isso. Ainda falta pra rubricar ou tá tudo ali? Tá, já fechou. Essa aqui foi o começo de passar. Não, quer dizer, esse espera, né? Foi? Não, pode entregar pra ele, mas ele não vai abrir ainda. Tem que ver se tá tudo certo a documentação ainda, né? Será que tá... Obrigado. Eu vou tirar uma cópia do documento. Já vai assinando. Tô tirando... Ah, por que você manda tudo? O salário é processo, gordinho. Nenhum papel... Nenhum papel... Nenhum papel... Otimismo, otimismo. É, meu Deus do céu. Vocês já olharam tudo, eu não preciso olhar. É só assinar. Certo? Vocês já olharam tudo, eu não preciso nem olhar. Já tá checado, beleza. Tudo ok, né, Guilherme? Sim. Vamos falar devidamente com o meu nome? Tu fala? Não, eu vou falar depois que acabar. Ah. Não? É... A primeira envelope eu habilitar... Só quando acabar que pode falar. Ah, entendi. Ah, eu achei que tipo envelope 1, a empresa está apta a participar. Sim, depois que cai, é exatamente isso. Da hora. Caraca, eu tô aprendendo, mano. É a primeira vez que eu participo dessa parte. Eu sou a outra parte, mano. É. Né, novinho? Pra mim é novidade. A gente fica na outra ponta do... Eu fico na outra ponta. É a primeira vez que eu tô desse lado da... Ó, sério. Esses assim, ó. Tem que assinar uns cantinhos, então. A assinatura aqui, pessoal, mas de 210 mil reais, você compra um Corolla. De 210 mil reais? Antigamente, você comprava uma Porsche. Daqui a pouco você vai estar comprando só um Fusca com 210 mil reais. Ih, mano. Se você visse os preços do Fusca na Indóia, não dá pra comprar com 210 mil, não. Sérgio, aquilo não é Fusca. Aquilo é carro velho. Você é maluco. Você toma um soco. Não tem alguma ordem aqui, não. Não, pode assinar tudo. É só... Tá todos consultando... Cara, esse cara gosta de militar. E ele sabe que militar, ele chama meu carro de carro velho. Tanta velha. Porcaria. Carro é um negócio sensível, né, pra falar. Você é daquilo que eu queria dar um carro pra mulher, um Fusca, pra mulher dele? Pera, acaba de sair, meu Deus. Eu ia dar um Fusca pra mulher dele de casamento. Fala mais jovem. Ele não deixou? Eu negociei o Fusca e não deixou eu dar pra mulher dele de casamento. Você é certo, cara? Não precisa abrir daí, né? Não. Fusca vermelho pra... Fusca era vermelho. Pra Ju Balcone Ruiva. O que, pô? Era um Fusca. Era um Fusca vermelho mesmo. E bonito, maluco. Se você tivesse aquele Fusca hoje em dia feito. Se fosse um Fusca Azul ia ser legal. Porque, pelo menos, toda vez que eu desci na escola ia dar um soco nela. Mas, agora, o Fusca vai dar nada. Não, velho, mano. Cara, pô. Eu não gosto, mano. Fusca e jantar com a ajuda de Fusca. Eu já cheguei assim pra comer, ó. Tá assim, ó, comendo. Tá louco, mano. O Fusca não pegar? Tá frio? Tá doido, mano. Tô aqui. Maluco, Fusca. Sabe aquele... Vocês viram lá em Santa Catarina? Os carros? Tudo debaixo d'água, né? Baixou agora. O cara foi lá e foi atrás do Fusca dele. Ele achou o Fusca dele. Tipo, trouxeita as duas pra lá. Sabe o que ele fez? Tirou a bateria, colocou sua bateria. Tirou o negócio, secou. Pum. Deu na partida e pegou o carro. O carro cheio de lã do C64 entrou no carro dele e foi embora. E o pessoal tudo filmando e ninguém acreditando. Os carrão bonitão, tudo debaixo d'água. Carro é tão simples. Você pega um arame e arruma as coisas, velho. Pelo amor de Deus. O Fusca o cara saiu andando. Os outros carros que é tudo cheio de frescura, bonitão. Tá tudo lá debaixo d'água, tudo pretê. Cara, o Fusca... Qualquer problema se dava... Com aceração que você tivesse também. Com aceração que você tivesse também. Se eu tiver um alicate, um pedaço de arame... Eu tinha um Fusca. Eu tinha um bug. E aí eu fui pra Caraguá. De bug. Minha mãe falou... Não vai com esses carros e tal. É perigoso. Não, fica tranquilo. Se quebrar, um arame e um alicate eu redondo. Voltei de guincho. Na hora que eu cheguei em casa, minha mãe olhou assim... O carro no guincho e falou... Esqueceu o arame e o alicate? Pra onde que você foi? Fui pra Caraguá. Ah, pra Caraguá. Deu problema na volta? Deu problema na volta. Puta, cara. Falei pra Caraguá e falei... É, né? Falhou. Ficava falhando a missão. Mas não foi por culpa dele, cara. Ele transito é o infernal. O motor é... É que ele tinha assinado também, né? Tem algumas que ele assinou. Ele assinou no começo. Ele assinou no começo. Ele assinou no começo. É, vai ter que assinar. Eu tô notando aqui. Então, tem que passar pra ele lá. Se a gente declarar... Mas esse problema que eu tive foi porque na volta tava muito trânsito. E aí... Andava parado. Andava parado. Andava parado. Andava parado. E aí botou aqui na água. Um refrigerou direito como um. O óleo afinou. A hora que eu peguei a primeira retinha que abriu... Começou a bater. Mas a culpa também era minha porque o óleo tava rolo. Eu não andava com ele pra mim. Só quis aonde? Só pra irritar minha mãe. Vou de bug pra Caraguá. Voltei de picho. Ele chegou lá ainda. Oxi, maluco. Pra você ter uma ideia... O bug era o motor do que? Motor ar. Cheguei com esse bug... Motor de busca. Cheguei com esse bug lá e meu tio morava lá. Meu tio... Ah, meu tio é louco. Que barato. Isso aí foi numa Páscoa. Meu aniversário era dia 29 de março. Ele me deu um outro bug. De presente. Ele tinha comprado um bug. Tava guardado num terreno. Ele falou só porque você é o meu sublinho mais louco. Vou te dar um presente de aniversário. Ele deu um bug. Ele tinha um bug com motor de fusca. Ele tinha um bug com motor de Teneri. Teneri? É. Motor é um bug e gaiola. Aí era legal. Mano, para andar no meio do mato é legal. No mato a gente tinha na praia, né? A gente esperava da meia-noite. Ia pra praia grande. Ia na faixa de areia da praia grande. O caderno da frente... Ixi, maluco. Da hora. Que bem que tava. Tá lá ainda, na verdade. Tava na casa da minha prima. Tá lá parado? Eles usam. Uma criança lá, né? Você viu como que era? Tá parado o gai desse? Eu vou te falar. A gente pegou ele. Aí só tava a gaiola. Quando ali na transguarulhense, era rio ainda. Tirou a gaiola de lá, levou lá pra lavarra pro meu pai. Fez a reforma todinha nele. Comprou um motor. Colocou. Nós fizemos tudo. Colocamos. Fizemos a marcha de mão. Que era aqui, ó. Tiramos a marcha de pé. Colocamos de mão. Mano, ficou lindo. Ele era verde e fluorescente. Caraca. Aí agora eu acho que ele tá azul e fluorescente. Não tenho pinta de mão. Vini, seria que tínhamos aí, se a gente tivesse, né? Dá um vídeo. Vamos ver aí que... É um contrato. É um contato social. É um contato social. É um contato grampearinho. É o da Juscesp. Acho que o documento dele a gente não assinou. Não assinou. O documento... Tem que assinar, Tati? A cópia do documento dele? A cópia do documento dele. A cópia... É que esse não precisava nem assinar, porque não pede nas especificações de chamamento. É só para ter a copia do documento no chico. Assina tudo. Pronto. É, foi o que eu falei para vocês. Ou seja, eles mandaram uma cópia externa e interna. Não é melhor deixar porque estava de um envelope? Mas eu falei que estava externo aqui. Agora não, está aqui. O externo está aí também, que é o de habilitação dele. De certa maneira, a gente pode dizer que a empresa está habilitada, certo? Eu queria ouvir. A palavra habilitada. Eu também. É o primeiro passo. É que ele não entendeu, a gente não ficou na discussão de habilitada e credenciada. É por isso que eu estou te enchendo o saco. Antigamente... Ele falou credenciada. Eu estava esperando você falar habilitada. Eu acertei. Antigamente era um credenciamento. Tanto que quando você fez na 866 era credenciada. Agora é habilitada. Eu sei. Eu queria atingir essa aqui que você não entendeu a brincadeira que eu estava falando. Estou direito, né? Eu falei para, meu irmão, vamos lá para você me puxar aqui também. Ei, meu irmão. Saudade do meu alicate. Eu estava subindo em cima do post sem BPI nenhum... Que BPI está aqui? Você fala do meu tablet, eu já estava muito tablet da casa. Na hora. Nossa, tem mais gaveta aqui do que... Ah, né? Só um. CGRI. É. CGRI. É, 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 CGRI. Tô, Vini. Faz sempre que eu tenho trabalhando como? 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 Pode acreditar? Eu fiz uma moto primeira que eu vou estar em 2017. É nunca. Mas eu fiz uma moto primeira que eu tenho de uma tarde até de... Acho que até 2019. Ah, então ele ficou mais recente. 16, viu? Estou comentando em 16. 16 era a gestão ao meio ainda ainda? Aumento ainda. Acho que, até 2019. 17 foi a gente Primeiro ano Não teve né Ah não Teve, 17 foram eles que fizeram 16 foi inflável O Almeida cancelou 16 foi inflável, lembra? E foi a CE Primeiro do GUT foi 17 Lembra que quando a gente entrou Nós ganhamos a eleição em 16 Cancelaram o Natal Verdade E aí a CE Alugou um monte de balão inflável E colocou lá O pessoal passava ali da batida Deu tio no balão inflável O papai não acordou O papai não acordou Aí a gente faz um monte de cidade E não faz do aluno E a empresa é o que? Não, do Rio A empresa do Rio, você representa os caras? A fábrica lá na verdade Caraca Também tudo que tem de evento Você também bate na porta da cidade Aí você vai em todos Mais praia Mais praia Quando você bateu E a tela Não é, você faz o doutoradinho Tá claro Você quer dar uma olhada ali Se você tem lixo aí? Lógico Pode ser? O moleque O moleque tá jogando É o dois, né? É Deixa comigo que eu já vou tocando Tem essa folha e tem uma aqui atrás Pode deixar aqui E o Sérgio e vamos tocando Delegado, né? Borgens aqui Muita gente fala bem dele Muita gente fala bem dele Ele pegou lá no passado de maio Isso que era um terrão lá O estágio lá O que ele fez com ele? Pegou os ônibus lá do município Meteu a cidade toda E foi lá pra Parando a barruiria De repente Metade da cidade numa praça Põe um zônico municipal E foi embora pra barruiria Ele é delegado federal da juventude De Curitacoa E cara, o boy não deu moral nenhuma Pra molecada Não deu Um ópito, um envelope 2 Tudo ok aí, Catinha? A gente falou da oportunidade Esse documento desassinar ou não? Acabou Só pra Certo Só em ápito contínuo aqui, né? De uma continuidade Estaremos abrindo agora No envelope 2 Pro lote 2 Do projeto da empresa Inter, né? Fácil Fácil Funcionou É o que a gente vai preencher agora Aqui Um pouco maior de vocês agora É projeto É projeto Para abrir de novo Vai ser mais prático Fala assim, não Fala assim, não Deve estar abaixo Para chorar junto comigo Não deixar só eu Eu não quero Eu quero que você traga daqui 15 dias Pelo amor de Deus Só não deixe de trazer Mas tudo isso Não dá pra Vincar antes não? Acho que é o tempo mínimo De abertura É o tempo mínimo Por conta do prazo E tudo mais É isso Não dá nem pra você ir embora Não dá nem pra você ir embora Não dá pra você ir embora Não dá pra você ir embora Ah, mas era um barco cá também, né? Um barco lá Claro Por bem da cidade Eu não vou ir embora Todas as dúbicas aqui Ao envelope Vamos tá Abrindo É assim que começa por aqui É, tá me passando É, agora vai sair É isso É isso, eu entendi A seleção do projeto As especificações de materiais Que serão utilizados Tá aqui A seleção do projeto Com data Objetivo geral A seleção do projeto É, agora vai sair A seleção do projeto É, agora vai sair Serão utilizados Serão utilizados Plano de divulgação Planeira de custo Planeira de custo 33 mil aqui Matéria, esse é o jornal Eu vou seguir essa linha e depois eu vou voltar para a próxima planilha, aí é o detalhamento disso O próximo que eu quero é a planilha de fundo Entendeu? Porque para acabar faltam dois, aí depois são os outros Não é, se não a gente vai ficar passando pelo outro lado Na verdade você validou Ativação digital Ah, pregão de custo, parece que eu estava precisando Ah Que é aquilo que a gente tinha colocado para a doutora, né? Isso Pronto Ah, legal Opa Opa Veio Veio Muito obrigado A obra nessas discussões Ele me fez acordar às quatro da manhã hoje Caraca Carta de intenção Desde semana passada Eu vou para a próxima Acho que você vai poder avaliar com menos peso Graças a Deus Legal E aí É que assim Legal Vamos pela parte técnica Agora Vila de Natal no mínimo 20 barracas de alimentação Vinte e cinco espaços para expositores e gastronômica Então são vinte e cinco ao invés de vinte Certo? Ok Ok, vinte e cinco a mais Esse aqui é a pontuação Palco com sonorização e iluminação para atividades Um palco com medias de seis por quatro metros com estrutura de box truos e as frentes laterais Iluminação Um sistema de som completo, um sistema de iluminação de palco, um sistema de som ambiente Ah, vamos lá Sonorização ambiente para a Vila do Parque todos os dias É do horário das dezoito até o fechamento Um sistema de som ambiente que eu sou sonorada todos os dias das dezesseis ao fechamento do parque Ah Se eu agradeço a apresentação 150 conjuntos de mesas de madeira Com quatro cadeiras cada um Quatro cadeiras vezes 150 das seiscentas cadeiras Quarenta mesas tipo bistrô Beleza Três tendas cinco por cinco Para a praça de alimentação Sete tendas no tamanho cinco por cinco Ok Agora a gente vai lá para o parque de diversões Tá Agora a gente vai lá para o parque de diversões Aqui, desculpa, vamos lá Tá É, eu preciso Piso no mínimo de uma roda gigante, um carrossel e um barco viking Roda gigante, combinação no túnel, carrossel, barco viking, autopista Peraí Roda gigante, carrossel e barco viking, ok Ok E agora me fala quantos brinquedos a mais tem aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Beleza Agora a nossa parte é a pontuação Tá, tá falando Tudo aí Adequação quantitativa do projeto Foi isso aqui que eu calculei a mais Então nós temos aqui cinco barracas a mais e oito brinquedos a mais Então dá 13 É Isso Aí agora vem acréscimo de ativação de divulgação do evento Um ponto por ativação de divulgação do evento Então é a parte de mídia, divulgação Aquela parte que eu li aqui, vamos lá Não estou na verdade do que eu fiz aqui Acho que eu fiz um plano de imagem Não é não A divulgação Quando vai tudo bem assim Uma folha que é bom notar né É bom Uma folha Ou uma calculadora Ou uma calculadora Alguém pode abrir uma calculadora Vou pegar o celular assim Vai Tá me falando aí, certo Olha, total de anúncios aqui vocês impressas, 30 Certo Em redes sociais Deixa eu saber quais redes sociais são Redes sociais Ah, do próprio jornal Não Não Eu quero falar em uma calculadora É 360 E esse vale Aham O jornal Gorlius hoje 30 Impressas 360 É 360 É 360 É Tá Painéis de LED Painel número 1 16.896 Painel 2 16.896 16.896 Painel número 3 16.896 Painel 4 16.896 Painel 5 16.896 Painel 6 16.896 Painel 7 16.896 Painel 8 16.896 Certo Deu Estou somando tudo já É 135.188 E mais Aquilo lá que a gente falou Rede social própria Isso aqui para mim não conta Não tem Quais são as redes? É rede social do próprio local E o que eu não conheço? Não Não vale Esse tipo de Para você saber na próxima vez Esse tipo de rede social A gente não aceita Por quê? Tem que ter um MTB É um jornalista responsável Tem que ter um CNPJ Porque senão qualquer um Ah, eu sou Eu sou o Joãozinho E quero divulgar Eu sei que aqui eu vi que aqui é dois passos mesmo Mas vocês vão ter um responsável Um jornalista, tá bom? Tá bom? Tem mais? 135.552 135.552 135.552 135.552 135.552 135.552 135.552 135.552 135.552 É muito bom É... Bem, agora Acréscimo Deixa eu só Pontoar Porque isso daqui são Já as coisas, tá? O quê? Isso daqui são Acho que as publicações Ah, que pede os pré-contratos Dentro do projeto É verdade Tá Então tem as autorizações Eu não já sei Não, mas tá no... Como um dos itens, né? Obrigatórios Tem original disso aí, será? Eu trouxe Você trouxe? A gente pode validar do documento original? Não, não precisa Ou é só pra gente olhar O carimbinho Vamos validar, vamos validar É, aquele de comp... E eu acho que tem que ver uma carimbeira Não sei se as meninas vai chegar lá Com uma coisa Isso aqui do lado Aqui tem Tem também Então tá lá, né? Na primeira HB Pra fazer um emprego Se puder pegar Um carimbinho pra lá Tá bom É bom validar, né? Pra não... Porque esse tipo de documento Ainda mais... Tem peso, né? É, não, e assim Se a gente for falar A gente tá falando de um valor pequeno Só de... Desse aqui R$33.000 De divulgação Mais R$9.100 É muita coisa Então assim Vamos validar pra não entender A gente fazer isso É Eu vou finalizando aqui A pontuação Certo Acréscimo de evento Ou elemento animado Seria nossa... Seria atração musical É um... É por dia de evento Não é quantidade de eventos no dia Então assim Eu tenho evento na segunda Vale ponto Eu não tenho na segunda Não vale Eu tenho dez eventos na sexta Vale um ponto também Vale uma ativação Então vamos contar o que tá escrito aqui Um, dois, três Deixa eu fazer uma pergunta Que eu acabei de ler aqui Dias nove, dez, onze e doze É ativação Quatro Então eu conto quatro aqui É, então vamos lá Vai falando aqui pra mim Ou conta aí na mão, mano Só e conta Vamos começar Conto de um Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, um, dois, três, quatorze, quinze Dezesseis Dezesseis mais Quatro Mais quatro Mais quatro Mais quatro Quatro Igual São vinte e oito Acho que são dois pontos Vezes dois Cinquenta e seis pontos Cinquenta e seis pontos Isso Então a gente vai ter uma pontuação De treze Mais cento e trinta e cinco Cinco Dois Mais cinquenta e seis Três mil Seiscentos e vinte e um Todos os requisitos Eu preciso assinar toda a documentação depois, tá? Eu não assinei nada Eu só olhei Não assinei nada Cinei, dá a cintura, e depois manda pra nós aqui Cinei, dá a cintura E depois manda pra nós aqui Verdoe? Não, se você está olhando e validou, está validado, é bom? Essa foto é fazer o contém. Sim, fechou. O Gui foi lá buscar. Ele ia sim. Só carimbar. Não sei se não, são as três primeiras fotos que eu mandei para lá. Não, está tudo no final. Acho que só isso. Fica aí assim mesmo, então, para tudo. Pronto? É verdade. Mas está tudo no final. Legal. Hã? Eu preciso é o Natal, né? O Natal que é o caro, né? A gente tem que ter problema de emprego. O custo desse evento, que eu vi na plana de custo dele, é 270 mil. O Natal dá um, né? Excelente, né? Tudo certo, velho. O nosso checklist bateu tudo. As preocupações em relação a... Isso aqui eu tenho que... Ah, que era se fosse o lote 1, né? Isso. Isso. O lote 1, a gente vai ter que só ligar bem direitinho. É bem mais, bem mais. Porque a gente coloca elementos, coloca bastante coisinha. No lote 1, tem detalhes. É, para que a gente tenha uma... É, para que a gente tenha uma... É, para que a gente coloque agora, até para a água, não se sabe. É, para que a gente tenha uma... É, para que a gente tenha uma... É, agora até eu fiquei curioso. Ele está rolando tanto, né? Esse todo mundo já se gostava. Certo, só falta nós dois, está na proposta do amigo. Botou só a impressão, viu? Aí, enfim, me colou ali, se eles falaram, deixa eu cuidar, né? É, para que a gente... É, para que a gente... É, para que a gente... Você chegou muito bem a fazer, não é? Então... Então... Dá um 10 por dia, então... Não sei se tem aonde... Ligar que daqui, para a minha filha... A gente não estava na frente... A gente não estava na... Não tem uma... Para ninguém, sim, sim. A gente nem nega, a gente tira a internação. A gente vai tirar a internação e perguntar no processo. Pode granchiar... Pode granchiar, é fácil. É, é... A gente vai nascer, não é? Então, da empresa... Tô menos mal, né? Porque aí no piso não cai tanto para quem representa, né? Eu queria assim, né? Porque vai gerar... De repente bate outra data... A empresa é o do Rio... Esse é o que tem que carimbar, né? Só carimbar, eu acho que eu vou... Quer que eu bolhe o número da nota? É, só para colocar aqui, só para casar. Ó, oito... É... 407... Tá, vai devolvendo, você não vai balançar, né? Isso aqui é 3812 da folha. Ah, tá com vontade. Ah, tá precisado. É o original, hein? É o original, isso. É, a gente tá... Só validando. 3811... Aqui, legal. É essa aí. É essa aí. 3810... É essa aí. É essa aí. É essa aí. Aqui é aquele do... Aqui é o do painel de LED. Aqui é o do painel de LED. Vou olhar, você calma aí. Olha, esse aqui é do painel de LED. Original e esse é a nossa cópia. Não, esse é o original e essa é a nossa cópia. Aqui é o do painel de LED. É o açúcar. É o açúcar, é o açúcar. Isso, bom. Pronto. Não tem que ser a toda essa cópia. Tem mais alguma em baixo. Tem três folhas, ó. Fazendo todas? Vamos fazer todas. Fazendo todas. Aqui, agora ficou faltando alguns de cacido aqui. Ó, você preencheu. Deixa eu ver se tá aqui bem. Deixa eu ver se tá aqui bem. Mais folhas dessas aí. Eu lembro que eu vi essa logomática. Não, tá aqui, não tá aqui, ó. Não tá, não tá. Então não. Alguém tá com folha assim? Ali, ó. Tá ali, ó. Você vê que tá paradinha? É, ali, ó. Ela que foi assinada e ficou por lá. Ah, não. Porque eu falo bom, Marcos. E essa é a Giovana que foi de mim. A Giovana que foi de mim. Você está listo? É a quem, tá? Essas faturas aqui você já... Vai validando agora, né? Vai validando agora. Vamos ver se bate a mesma. É 09 do MG 410, 408 e 409. Tá aqui. Agora só pra carimbar ela, a gente devolve as originais. Já devolveu? Ah, não. Ah, não. Ali é o risal, sim. Não, tá só pra ver que ele tá com a outra lá na moto. Sim. Eu vou tentar pra um segundo. Ah, esse dois, esse dois, esse dois. Não, isso é só o do tio. Não, 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 não. Esse negócio ele tá fazendo aqui agora. Não, 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 não. Eles estão com todos os elementos obrigatórios da proposta. Os requisitos mínimos cumprem. Todos certinho. E a pontuação total começa aqui. Acho que a nossa pontuação, como que eu fiz no emprego, era pela parte mínima, né? Ah, é tudo, né? Porque tudo, né? No projeto, aquela era maior pra nós, mas tudo cumpre. Legal. Bom, se não houver mais minha objeção ou algo do tipo, a gente já consegue declarar a empresa de acordo com a nossa comissão e a parte mais técnica aqui, aprovou, verificou. Mas a gente já consegue decretar como a empresa vencedora do lote 2, tá bom? Espaço Inter. Graças a Deus. Tudo correu bem. Uma já foi. Agora a gente espera a próxima aí pra que a gente arredonde logo isso aí e todo mundo já possa trabalhar em paz a seguimento, tá bom? Parabéns à empresa aí, tá? Boa. Estamos com vocês aí pra ouvir um Natal bacana aí, que Deus nos abençoe, tá bom? Tinha fácil pra ouvir um Natal bacana aí, que Deus nos abençoe, tá bom? Ah, abre mão de recurso. Abre mão de recurso, é. Como vai em ata, é importante... Ou vocês... Não é eles, né? Não é eles. É, no caso, abre mão. E a empresa vencedora também? Se tiver algum modo de... Os alunão, a gente vai fazer como vai em ata. Tem também, tem isso. A gente ganha tempo nisso aí também. É três dias. Três dias úteis a menos. É o prazo. É. Um dia ou outro eu começaria amanhã, né? Então, seja sexta, segunda e terça. Só na quarta-feira. Aí é publicar na quinta, na sexta, tia. Eu acho que é mais garantido, a gente, de repente, se não puder publicar na terça. O ideal seria amanhã. Se conseguir deixar tudo preparado pra publicar amanhã, eu falo com o pessoal do americano pra já assinar. A gente consegue, né? Bom, quanto a isso, a gente passa a tarde até agora. Um gelóquio. Já sobe lá pra mim, tá rapidinho. Já deixa matigadinho. Eu já subo lá agora, entendeu? Já alinho com ele pra vocês vão levar tarde pra ele assinar. Perfeito. Já corre com isso. Se não é... O cara, se você... Você acabou com o café, não vem, não? Se você encontrar o Bruno da comunicação, ele já pode desligar a câmera. Vocês são, né? Eu quero assinar a primeira ata. Tá bom. O que eu tava fazendo já? Já, já deixou, já deixou pré-pronto. Pré-pronto. Só aguardar, então, a formulação emissão da ata, gente. Perfeito. Muito bom, muito bom. Já, que legal. Vai começar o... Morrer os amigos, tá lá. Chegou já material pra... Colocar no... Colocar no... Comércio. Porra, e não? Vai se faz. Vai se faz. Acontece. Você sabe que o vinho é um dos que faz a voz da bicha, né? Você tá envolvido nesse tema aí, né? Não, também. Isso aí é um dos maiores sucessos da cidade, né? Ah, ano. Já, ano. É? Hoje a gente já não disse que seja do maior evento da cidade, assim, né? Não, assim, eu não digo que seja só da nossa cidade. Hoje, talvez em São Paulo, hoje... Eu vou te falar, né? O GT? Ele não ganha dos maiores blocos de São Paulo, mas com certeza do Altietê é o maior. Das 13 cidades do Altietê, eu não tenho dúvida. Você entrou no calendário da cidade, né? Você entrou em 2000 e... É, entrou no calendário da cidade. 15? Eu entrei em 2010. É, só que eu entrei em 2010, que é até 2014, aí 14 eu saí. Vocês tudo me respeitam, então, maluco, porque... Não, não. Desde 98 eu convinto no jornal e participo. Então vocês tudo me respeitam aqui. Participar da banda bicha, eu participei de moleque. Agora, ser da organização, eu fiquei por quatro anos. Ah, foi organização. Na época, eu segui, eu tava olhando um... Aí, de manhã, apareceu o papo do seu irmão. Sempre, aquela foto do meu irmão na... É icônica da banda bicha. É icônica da banda bicha. O seu irmão participava também? Meu irmão participava. Ele era um dos que mais causava na banda bicha. Era... É aquela foto que ele tá falando que entra dentro da loja. É isso aí. É, aquela foto é icônica. Aparece tão da hora. É, pra mim também. Toda hora parecem coisa pra dar bicha dele. Você viu, mas depois disso a gente... Não, não vou procurar aqui, não. Só a oportunidade, não. Eu tinha... Será que é? É, não tem nada. Tem um túnel aqui que você gosta de... Depois eu quero... Parou de minha mão. Depois eu quero ver também. Coloca aqui a gente que vem. Você vai ser o último. Não, deixa eu... Brincadeira. Brincadeira, pô. Sai passando aqui? Vai passando. Aí, a gente já passa. Você acha que eu vou aguentar? Vou ficar... Esperar chegar até a mim? Nunca. Foi tudo. Nossa, a gente já picou. Tá doido, velho? Eu espero vocês olharem pra mim depois. Olhar? A árvore é bem... Nossa senhora. Olha o tamanho da árvore. Não chegou a ver. Tem aqui? Bem iluminado, hein, tá? É, é. É, é. Trinta e sete metros. Trinta e sete. Pedido mínimo é isso? Trinta e sete. Trinta e sete. Com a estrela ou sem estrela? Hã? Vai ser a coisa mais linda do mundo. Trinta e sete metros. É com a estrela ou sem estrela? Com a estrela. A estrela era tão que cinco, sei lá. Casinha de Papai Noel. Olha a casinha de Papai Noel. Você corre lá. Aí eu já vou te falar. A licitação é quinta. Já sei o que eu vou ganhar dinheiro no final do ano. Olha o túnel. Eu vou ser o Papai Noel. Olha o túnel. Olha esse túnel. Esse túnel aí. Esse túnel para. Volta lá o túnel. Só até tirar foto aqui. Depois eu vejo com exclusividade. Olha o balão. Olha o que legal, cara. Ô, vim. Chama. Minha mãe de Instagramáveis. Ô, presente. Não deixa de participar não, cara. As bolas. Sério? Você quer pegar barulhos? Vai na aplicação. É. Acredito que não seria difícil. Nem apareceu para vir para escutar, cara. Olha o teu patrocínio. Os patrocínios que pegam, né? Patrocínio. Você quer de patrocínio também. Já tem também? Já tem também. Show. Não, de você já está redondido. Está até com o patrocinador. Já tem até patrocínio. Está redondido. É isso aí. Chegou a pinta, vem? Não, é de acordo. Matou a pinta, vem? Vou te dar uma dica. Falta uma cota de patrocínio que tem que colocar. Pode. Não tem problema algum. O projeto está faltando. É importante que vocês forem ver e competir na próxima. Prazer. 70. É. A cota de patrocínio. Onde ele está ali? É. Ali tem a carta de patrocinador. A carta de patrocinador é um. A cota de patrocínio é outro. A cota é um papel que vem dentro do projeto. Com o valor da cota e assinada pela empresa. Tem que ter. Está faltando. Só pra você vai vir de novo, estou dando uma dica, porque não tem problema. Ficou bacana, gente. Você abriu muito o projeto. Vou te falar que a gente, a maior árvore que a gente teve desde que nós fomos desenvolvendo foi 29 metros. Essa é 37. Mas se for pensar esse requisito aí que faltou, é uma capa. Eles não teriam ganho do mesmo jeito. Por isso que eu falei. Não é por acaso, né? É, e por isso que eu deixei claro. É importante. A cota de patrocínio tem que estar presente pra não ter problema. É um item simples. Dei com chamamento é 5.4 ou 5.5. Mas é bom dar uma olhadinha. Manda vocês, a sua equipe, dar uma boa tentada. Que isso é importante ter. Obrigado. Se der espaço no Inter ali, você falou que querem mais brinquedos. Não é quais brinquedos que vai ter no... No Inter? Tirando o Barco Viking, tirando... Tirando o Barco Viking, Carrossel, Roda Gigante. Eu vi que tinha bate-bate, disco de alguma coisa. Tinha até mais do que o que foi solicitado. O que eu fiz vídeo, né? Esse é o envelope 2? É o envelope 2. É o envelope 2. É o envelope 2. Não, não. 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 Eu lembro que eu vi 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 que eu vi. É, eu bati o olho só. Só contei, né? Já bateu o vídeo, né? Bate o vídeo. Olha lá, passou, né? Passou. Passou na sua mão. Não é essa que eu quero, senhor? Essa aqui, isso. Ó, autopista de carrinho, bate-bate, dumbo, trenzinho infantil, cama elástica, roda-roda infantil, tiro ao alvo, pescaria e chute a gosto. Não, tá na próxima folha. É que aí é do lote 1. Ele já tinha separado pra mim no lugar certo, ó, o lote 2. Tá, 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 tá. Tinha que deixar alguma coisa interna nossa, né? É, só a nossa. Tá comprando, senhor. Até pro controle de vocês sobre os documentos que vão inspirar aí, que é a parte mais importante agora, né? É, 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 é só opção validade, né? Esse aqui, esse aqui, 5 do 6, esse aqui, 5 do 6, eu acho que vai dar certo, viu? Eu acho que vai dar certo, viu? Porque aqui, ó, aqui são 30 dias, aqui vai dar 5 do 7. A gente tá em 6 do 6, lá tem que ver o assinado. Eles não precisam esperar o lote 1 pra assinar o lote 2, né? Pra homologar, ó. Eu acho que não, então... É, foi o que eu imaginei, então... Então não vai precisar nem trazer documento novo. Não vai precisar nem... Só pra... Pra ele, agora a gente... Não tem problema não, não. A gente acelera isso aqui pra gente já coloca a publicação de amanhã, já. É, é verdade. A gente falou, já vai deixar uma filha de emprego ali, né? Sim. Só dá uma novidade, né? Que bom. Graças pra ele, tá? Mas nada é por acaso, você vê, né? Já pelo menos se... Já tem a ciência do documento. Sim, sim. Se a gente não... Se a gente não bate o outro, né? Não ia ver, ele poderia trazer a mesma coisa... Tem que ver o lado positivo até das coisas quando não dão certo, né? Exato. Ia fazer toda essa coerinha... É, ia dar melhor. Isso também. Ia ter que guardar. Vamos supor numa próxima ocasião... Faz com mais calma aí. Ele só, onde tem treino... Que vem, daria errado, ele teria que pegar e fazer outro, já ia estar disposto. Exatamente. Porque dá problema. Já dá problema. Por isso que eu falo, não custa a gente dar... Isso é dar dica, não custa desses toques. Isso aí é público, né? É. Não tá... Exato, exato. Queria ficar assim, normalmente, durante o ato. Ó, não foi habilitado, foi contadíssimo. Exato. Vamos correr aqui mais... Começar agora a correr com as coisas no cartazinho. Na nossa página, aqui que eles vão fazer o vídeo. Fica bancário, tá quente? Você leva essa documentação do cartazinho, que eu acho que ela precisa pegar algumas informaçõeszinhas. Ela tá lá na nossa sala. Pode ser? Gravar? Deixa eu ver, deixa eu ver o vídeo. Vai lá. Obrigado, tá, cara? Eu tô completando, Vini. Tem 11 anos. 11 anos? Fiz agora em março, 11 anos. Quando eu pari de jogar, aí eu prestei o concurso, passei, aí eu falei, e agora? Tava no mesmo campeonato de nível. E agora? Assumo ou não assumo? Aí a gente tá falando. Tá indo pra um lugar, já não recebe um dia. Vai pra outro e não recebe. Sabe de uma coisa? Vamos pela segurança. Vai ser outra realidade, mas a gente se adequa e toca a pau. Entendeu? E foi o que aconteceu, cara. Entregamos na mão de Deus e Vini, segunda faculdade, estudando bem, graças a Deus. A gente fez boas amizades, bom relacionamento com todos, aí. Todos os patamares, graças a Deus, minha prefeitura, a respeito de todos. Não só pela amizade, sim pelo trabalho executado, que é o que precisa, né? Fiz a faculdade de gestão, logo comprei. Tô terminando de seguir os seus passos, que eu sei que vocês foram também, né, fazendo direito, agora também. Você tem o direito, não é? Não. Não? Algum ator, já não sei o que fez. Quem será que é? Então, a tua coisa... Fiz confusão. Fiz confusão. Eu acho que achei que era atentivo, já tinha visto alguém. Não, é outro parceiro nosso, lá da nossa área. E... E acabei de... Tô no sete semestre de direito, cara. Não, cara. Eu também construo, também. E vamos tocar, mano. Vamos ver aí. Tá certo? Não pode parar. Procuro trazer todo o... E eu vou falar pra você, meu. Eu falo isso pra minha esposa muito. Quando a gente começa a estudar, a gente não pode parar. Ah, na verdade. Porque se parou, já era. Já era. Então, assim, eu também fiquei... Eu parei agora, né, Cefa? Faz dois anos que eu estou estudando. Tá. Eu fiz... Na prefeitura, eu fiz duas pós. Ia começar o mestrado, aí começou a pandemia. Aí é loucura que é no departamento agora, como contratou. Agora eu já não tenho como. Final, então, só no próximo... Aí você está se programando. Pra fazer o mestrado. Eu comecei no DLC, pô. Já comecei de Pedrada. Nossa, você pode ser formado em turismo? Sim, pode ser formado em turismo. Se formado em turismo, foi graduado em mega eventos. Eu sou pós-graduado em turismo público. Também dá uma suporte também, tem que ter colaborado. Turismo público. É. Se quiser me procurar, a gente procura aqui, qualquer situação, e aí a gente vai se encontrar sempre por aí. Fiz a honra, a sua faculdade. Continuo morando aqui, estou morando ali na Vila Augusto, na FNU. E na... Saí dali da vila. É difícil, cara. É um lugar bom ali. Meu, ótima faculdade. Fiz naquela que... Eu não lembro o nome da rua. Ali na liberdade? Meu, eu pegava o metrô, desci no metrô ali, passava o Ponte Leão da 9 de Julho. Tudo por ser recentes. Não dá pra passar. Não dá pra desligar. O dia eu passei ali, estava um menino na rua. Ica, Léo, os moleques estavam atrasando. A minha área é... Marcelão. A minha área é... Passei ali. Especializado em eventos. Ica. Eu tinha dado uma embordada. Agora está com as coisas que esse tempo aí, mês passado. E isso, Copa do Mundo, pela FIFA. Rapaziada, a gente foi. Meu filho corta direto o Cabelo Olímpico, no show da Madonna, no show da Elitim ali, né? Mas na Copa do Mundo fez alguma coisa aqui, por Guarulhos? Eu cuidei São Paulo, vim da Sete de São Paulo. Eu era coordenador. Você fez com o Límpico, né? Recebia os eventos dos jogos, tal. Eu era coordenador de todos os voluntários da Copa do Mundo da Sete de São Paulo. Eu coordenei 1.800 voluntários. Pela fim. E nas Olimpíadas, eu era coordenador de alimentos e bebidas da Sete de São Paulo. Eu alimentei jogadores, alimentei o estádio, alimentei autoridades. Cara, que responsabilidade, né? Eu alimentei os CTs de treinamento, os kits de alimentação de dia de jogo. Tudo era bom. O pessoal aí, uma vez, levaram o carro... Ninguém tem ideia, tipo, o jogo que ia começar 9 horas da manhã, eu entrava 4 horas da manhã. Nossa, eu tinha que dormir no estádio. Nossa, sério. Cada história que eu tenho na Arena Corinthians... Não pode ser de sério. É, não pode nem. Eu dormi no camarim, no camarim. Dormi no vestiário. No vestiário. Dormi no vestiário. Já andei em cima da cobertura da Arena Corinthians. No vestiário. Tudo bem que é padrão clica, mas mesmo assim, dormir no vestiário é... Não valeria a pena, porque eu ia ter que sair. Eu saí meia-noite ou uma hora. Eu tinha que voltar às 3. Ah, não. Saí e voltar. Eu morava aqui já, mas... Aí da Arena voltar... Tipo, o tempo que você ia chegar em casa, eu ia ter que voltar já. Deitei lá no vestiário, botei uma mudinha de roupa, ó. Sério? Tá fazendo HD? Todo. Não, da hora, mas... Eu gosto dessa área. Se eu não tivesse na prefeitura, eu teria feito todas as Copas do mundo. Desde o Brasil. O time que estava comigo... É... E agora? E agora? O time que estava comigo fez todas as Copas seguintes e todas as Olimpíadas seguintes. Eles estão. É, eles estão achando. Porque a única coisa que eles não vão fazer é a Copa agora dos Estados Unidos. Que é os Estados Unidos, Canadá e México. Isso. Com certeza. É, porque os Estados Unidos tem uma equipe muito boa de eventos. Então eles não vão precisar dos brasileiros. Mas de modo geral, todos os lugares chamaram brasileiros. Os Estados Unidos, eles têm... Meu moleque, o meu sobrinho. Tem jogos, muito boa de eventos, né? Que está no porto também. Então, esse é um ponto que eles não vão seguir. Mas, por exemplo, Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil, eu já fui chamado. Ah, já foi chamado. Eu acho que ela não acha que se trabalha também. Vai ser... Quando mesmo a Copa Feminina? Em 2027. Em 2027. Em 2027. Aí eles chamaram para eu ser o gestor da Sete de São Paulo de novo. Nossa, mas Copa do Mundo Feminina... Eles anunciaram um pouco tempo antes, né? É, porque o que eles fazem? Tem um pessoal aí de olho, ele acompanhando. Copa do Mundo Feminina, eles criam o padrão FIFA no país. O que a gente estava querendo. Agora é a hora. O país não tem sede, não tem estádio, não tem estádio, não tem barulhão. Até os 20 ali, não tem o padrão. Então eles sempre anunciam 10, 12 anos antes. Copa do Mundo Feminina, geralmente, eles pegam o país que já está na Copa do Mundo masculino. Aproveita a ser sua parte, o mérito, esse é o padrão. Aí a gente faz um contato em outro com a América. Por exemplo, Estados Unidos. É, porque procura melhor, né? É, mas não que seja fácil. Eles têm os estádios, mas eles não têm grandes arenas de futebol. Para pescar, lá, para pescar. Eles têm aquelas arenas de bêseis. Então eles estão vendo, por exemplo, a Copa do Mundo nos Estados Unidos, adequar os estádios de futebol americano ou bêseis para receber o futebol. Essa é a jogada deles. Mas México e Canadá não têm estádio padrão. Eles estão querendo fazer. Vitória vem, mas assim, zero. Zero, ou readequar alguns, né? Tipo, o estádio do México, eu acho que é nacional, né? O estádio Azteca. Azteca, que é o maior deles. Eles têm que reformar, remundular. Porque o padrão é muito chato. É bom de bola. É muito chato, assim, nisso. Hoje, no Brasil, hoje em São Paulo, hoje em São Paulo, o único estádio que comporta padrão FIFA é a Arena Corinthians. Cezão, até hoje eu falo Cezão. Nem os estádios do Paulo. Você não está querendo levar ele para lá, né? Porque o padrão FIFA é diferente do que um estádio é montado. Aguarda para nós. O padrão FIFA tem que ter bolso que é as compounding, que não tem nas arenas que as partes de mídia. Ele tem que ter tantos lugares para imprensa, ele tem que ter passagens de cabo, dessas litelas. O pessoal do mundo inteiro tem que ter uma permanente, né? Então, assim, tudo isso é calculado. E as arenas aqui de São Paulo não tem. Só a grande coisa disso. Porque foi construída pensando na Copa do Brasil. Foi construída justamente para... Gosto de cara não, hein? O parceiro nosso. O mesmo mesmo, o mesmo dos Estados Unidos, acho que a maior parte vai ser disputada nos Estados Unidos. Eles fizeram 50% dos Estados Unidos, 25% do México, 25% do Brasil. Foi assim que foi dividido? Foi. O Bala eu joguei com ele, né? Afinal, é Estados Unidos, mas eles estão fazendo, por exemplo, e o Bala também, nenhum país mais vai ser 7-1. Agora é tudo 7-1 jogado. As próximas competências. Foi 3-down. Tem que ter uma concorrência aí para Portugal, Espanha, Marroca, Saudiar, né? Ele saiu, foi para o Cruzeiro, né? Aqui o Brasil entrou de novo. Era Brasil, Argentina e Chile. Não, Brasil, Argentina e Uruguai. Tem a moral, tem a moral. Tem a moral no Náutico, no Sport, depois dessa Copa aí. Já, eles têm os textos, eles têm sede para duas Copas na frente. Duas Copas na frente. Será que foi agora? Não foi? É, então, agora já não pode ter de novo. Como funciona? Tem os continentes. A Copa do Mundo ela tem que rodar escondimento. Então, se teve uma, por exemplo, na África, ela vai para a América do Sul, foi para a América do Norte, ela não pode isso. Ela foi para a Ásia, então ela tem que ir para a Europa. Ela tem que ir para a Europa. É obrigatório. Ela não pode ir para a Oceania, porque eles contam a Ásia, a Oceania também. Eles contam a Ásia, a Oceania também. É um pouquinho mais velho que o meu. O que não é assim é a Olimpíada. Eles escolhem, por exemplo, teve Londres em 2012 e já está tendo agora em 2024, porque esse ano é a Olimpíada, vai ter Paris, a Europa duas vezes. a Olimpíadas não dá tanto dinheiro como compra. Não dá, não. Então, o que eles fazem? Eles vão dentro de lugares assim. Eu sempre imaginei isso. Ele vai perdendo e parou. Não dá. Mas é o que ele acabou ali. Ele não vem de mídia, não vem daquela cobrança. Então, o Olimpíada, o que ele tem que escolher, os centros que vão conseguir as envias. Acho que até por conta desse potencial que o pessoal, que eles ampliaram o número de participantes do Copa do Mundo antes, que ele tinha tido. Sobeu para 46 anos. Copa do Mundo, mas é a Copa do Mundo. É assim, o maior evento da terra esportivo é o Copa do Mundo. O maior evento em si, assistindo simultaneamente, é a final da Enevel. A final da Enevel. Pensando num evento como um todo, vários dias, sabe? É. um cavalo. É um novo, cara. Agora começou meu caduinho novo. O caduinho é bom ainda, meu. Dá para colocar. Um olhado, por favor, confira. Está ok? Espero que está tornando alteração nova. Só deixou de contar alguma coisa, tá? Tá bom, Caetinha. Obrigado. 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 Além de tudo isso, estou desenvolvendo de progressistas aqui. Nessa época, então, você acabou de dar um balão, tá? Daquele jeito. Que cão que tá... Oi? Que cão que é... Vendo surna. Ah, putzinho que bateu! Nossa, não é isso. Eu tenho que se convidar pra encher de pata. Os caras pedem direto pra você que tem. Obrigado. Passou não, viu? Olha, acho que é isso, né? Não é certo. Não vou fazer nenhuma ressalva em relação ao Notch 1. Que não teve empresa vencedora? É, não tem, mas ela só colocou que não... Ela não dá pra falar. Ela falou que a empresa não entregou. Não dá pra falar. Porque a letra tá pequena aqui, eu não consegui... Não, não tem uma reunião, pô. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar. O início do Carlos da Silva, que nem todo o emprego do Notch 1. Mas não fala do Notch 1, é verdade. Ele tá falando especificamente que o lote não é deserto. Porque é importante pra ele dar... Tira uma olhada, por favor. Na verdade. O deserto não, pô. Só que só seis projetos. É, tá. Não é deserto, né? Deu... Só não foi entregue um envelope. Você disse que o negócio digital tava na mão. Só não foi entregue um envelope. Seria muito mais prático no uso, a gente não gastasse folha. Mas... É verdade, né? Mas, infelizmente, a burocrática precisa ser equilado. Não adianta. E sabe o que eu te digo mais, Vinho? E Eder também, claro, né? Eu não vou... Assim, até a gente agora tá trabalhando com processo digital. Tudo isso aqui, a gente vai ter que digitalizar pra subir no processo. Pra contar no processo. Tudo aqui é o sistema agora. Tudo aqui é o sistema agora. Tudo aqui é o sistema agora. Agora a prefeitura não usa mais processo físico. É o sistema. A gente usa o sistema. É o sistema. Mas pode utilizar o digital junto? Hã? Não. Não. Não, porque tem assinatura não... Embora tenha as assinaturas digitais. Exato. É algo que pode... Vai ter que se adequar aí. O pessoal ainda não ia conseguir assinar. É, é. Porque, por exemplo, eu tenho minha assinatura. Cada um tem a sua assinatura digital dentro do sistema. É. Mas, por exemplo, vocês não conseguiriam assinar a essa parte digital. A pessoa que tá na sessão e tal. Então, teria que, de qualquer forma, ter o vídeo pra assinar. Porque, assim, a gente vai digitalizar e a gente vai ter que ficar ligatizados até. É. Mas a tendência é diminuir muito o papel na prefeitura. Muito, muito. Eu, por exemplo, hoje eu já não abro mais processo nenhum físico. O turismo só abre dia cedo. Todos os processos. Eu só uso papel quando é chamamento, quando algum documento... De fato, tem que pra fora da prefeitura alguém assinar e vir de volta. Se não... Você não vai sair do turismo não, né? Qual pode? Não sei. Tudo depende do próximo governo, não de mim. Se dependesse de mim... Ah, somos todos chevistas agora. Se depender de mim, a gente continua que o processo tá bem legal do turismo. A gente tá conseguindo evoluir bastante. Com pouco dinheiro, com pouca equipe, a gente evoluiu muito. Eu tô vendo que a gente deu um bitinho no do Edgar. Se você não puder. 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 Já faça não, não dá uma mistadinha aqui. Eu tô vendo aqui, hein? Eu tô vendo aqui. Se ele é meu irmão... O Esporno é Esporno, tá ligado? Ah, é verdade. É verdade. É verdade total, hein? O amor de Deus. Quem disse que deu o deserto ele não, olha aí, ó Não, pô, pelo amor de Deus, olha o homem aí, pô, servou Nunca Só sem projeto, o deserto ele não Fala, Vini, meu sobrenome é compromisso Eu tava lá, só que Não iniciaram A Glócia perdeu o gato? Não sei que não sei o gato dela, não Perdeu, sumiu, né? Ela não encontrou o gato dela, falou pra mim a casa dela hoje Que o cara vai entregar aí Pediu Dinheiro, ela vai entregar, ela vai dar um dinheiro Porque ela não fala É golpe O cara foi caçar o gato? O cara foi caçar o gato dela Se ela dar 100 real pra pagar a gasolina É mentira Ela falou, meu, manda vir aqui E ainda depois, me dá o gato Te dou 100 reais Eu recebi ligação Na verdade, eu recebo ligação até hoje da minha conta Eu tô com o seu carro Vou devolver, faz um pique de 500 Que eu mando o menino devolver o carro Esquece, irmão Colocou na internet Estão querendo pagar resgate Colocou na internet Só uma coisa disso Os ladrões É dentro da cadeia Ontem eu fui até o DTI Ela falou, vou voltar Vamos voltar pra comunidade Não, fui até o departamento de transporte aqui da prefeitura Abastecer um carro lá Resolver uns negócios de documento Eu falei, meu, vamos voltar pra avenida não Vamos voltar pelo Ipanema Vamos voltar pra comunidade Que é mais interessante Não pega a farol Aí eu tô andando assim Vem uma mulher com a tartaruga Eu falei, o que você vai fazer com a tartaruga? Abri o carro E aí, moça, a tartaruga fugiu Você não acredita? Fugiu Como que a mulher conseguiu deixar a tartaruga? Você só vê nesse lugar Eu falei, tá vendo? Eu vou pra avenida Na verdade Porque não era tartaruga Era jabuti Eu dei o jabuti Pra mãe da minha primeira filha Pra Samara Ela tinha uma tartaruga Aí eu peguei É, então Aí eu catei Comprei uma tartaruga Pra ser namorado Da tal da tartaruga dela Que era fêmea Fui lá e falei Não, eu quero uma tartaruga mágica Não entendi A pata B O cara Pegou e comprei Tudo bonitinho Um selinho Lá na pata dele Lindo, maravilhoso Levei Maluco Esse jabuti Era jabuti Além dele morder o calcanhar De todo mundo Batendo Na outra tartaruga Lá dela Fugia O bichinho levantava Ele levanta e acelera Assim, ó E ó Malandro Ele ficava com aquela cara de boba Assim Se arrastando Quando ele queria acelerar Abria a porta da casa Pra entrar o carro Alguma coisa Você via Parecia um Um transformer E falo Saia pra rua, cara Aí eu falei pra Glaucio Glaucio Você não vai mais perder o gato Vou te dar um atalho para a luga Acho que atalho para a luga Você consegue cuidar Ah, não Você mora aqui perto Ali no Acabajara Eu não sabia Era uma rua no Acabajara Era uma rua na verdade Na rua da Damastura Que é a que vai Tentei esquecer o nome Ah, que desce para Damastura Assim Isso Nossa, a gente ia asfaltar aquela rua Como que é o nome dela? Onde tem a faculdade e o colégio Isso Só que é lá em cima Já chegando na descida Na Abajara Naquele prédinho ali Não, ela é mal em casa mesmo Ah, tá É o Rodo Rosário ali? Rodo Rosário Rodo Rosário É isso aí Mano, eu vou te falar Sabe onde eu moro? É Eu moro aqui na Praça das Pedras No condomínio Premium Da minha casa Até o Damastura A pé Já demoro cinco minutos Eu vou de carro Dá oito Por causa do farol É Muito mais de todo A pé 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 Mas eu vou de carro Eu vou pela rua ali Da educação E já caiu na montanha Eu morava Um dia antes Antes daqui Pio 12 Não, não Nascido, nascido ali Você morava no Ledo? Não Não, não Eu morei ali Desde que Desde 2014 Eu moro nesse apartamento Antes eu morava ali No Jardim City Ah, no City É, onde minha mãe mora até hoje Que é aquele condomínio De um milhão de prédios lá Como que é o nome? Único Não, não É prédio antigo, mano Nossa, eu tô falando Um milhão de prédios Todo mundo já lembra no Ledo É, do lado da Padaria Hollywood Ali, como que é o nome? Nossa, do lado da Hollywood Sabe ali onde eu tô falando? Onde você tá 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 falando? Onde eu morava no Flávio Fernandes Eu morava ali E antes eu morava na Vila Galvão Minha vida inteira Eu morava na Vila Galvão Ah, sua vida Vila Galvão e Jardim Eu morava na Vila Galvão e Jardim Eu vou te falar, meu O departamento em si é tranquilo Hoje meu time é muito redondinho Eles sabem o que eu quero e o que eu gosto Então meu time trabalha muito redondo Mas é as loucuras que aparecem do nada Tipo, festa junina A gente não ia cuidar da festa junina A gente não ia cuidar da festa junina A gente não ia cuidar da festa junina Aí, tal dia Eu estava aqui no gabinete do 01 do chefe Ele falou, qual é a gente vai cuidar da festa junina? A gente não ia cuidar da festa junina Eu olhei e falei, oi? Não, você que vai fazer agora Cuida, opera tudo aí Não é para cuidar mais a cultura Eu não quero Não quero dinheiro público envolvido mais Não quero dinheiro público, porque antes era pago com o dinheiro do município. Tá bom, gente, faz. Só que aí você vai na loucura, correr e faz, né? Mesma coisa, tipo, aí é fora da prefeitura. Como é o nome? O partido me ligou. Meu, vai ter o evento do Bolsonaro pra fazer, pra arrecadação de fonte de donativos pro Rio Grande do Sul. Isso era... No evento era sábado, ligaram pra gente na quarta-feira. Faz tudo, Balcone, você e o Serginho. Tá bom, a gente faz. Como? A gente faz. A gente faz, a gente dá um jeito. A gente fez, meu. Deu mais de 18 mil pessoas. Deu mais de 18 mil pessoas. Deu mais de 18 mil pessoas. Eu nunca vi. Eu tava falando pro Sérgio. Eu nunca vi, e eu não sou bolsonarista. Eu nunca vi uma pessoa ser tão populista igual ele. É sério, é incrível, gente. Eu achava que era o oposto. Eu vou falar o que eu falo pra você. Eu já fiz churrasco pro Lula. Churrasco mesmo. Pra ir trabalhar pro Lula, o Caramba 4. E as pessoas ao redor dele, tudo, tudo. É um evento grande. O cara também é bom de lá. Você vê o carinho das pessoas com o Lula e tal, legal, foi. Eu fazia um churrasco. Com o Bolsonaro. Agora com o Bolsonaro, eu me assustei. Vini. Porque é um churrasco, o cara era querido. Ele chegou 10 horas da manhã em ponto. Que era o horário combinado. Ele chegou em ponto. Ele não atrasou. Ele subiu no palco, sentou num banquinho. Sentou num banquinho. E o Lula tinha um banquinho. Ele só saiu do banquinho. Para ele, pro camarim, porque ele tava passando mal. Foi até o banheiro, vomitou. E voltou. Saiu do banheiro e já subiu de novo, velho. Jogou uma mulher na boca e subiu de novo. Ficou até as 7 horas da noite. Comeu um Armitex lá. Comeu um Armitex na frente de todo mundo, velho. Falei, caralho. Isso é um ex-presidente. Não é possível. Mas o carinho, como eu fiquei em cima do palco, o carinho que as pessoas têm por ele não era igual, por exemplo, o carinho que as pessoas têm no churrasco que eu tava lá com o Lula. Eu tava lá, o Lula pegava lá, todo mundo ia lá, abraçava, brincava, blá 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 blá. Se divertia. Mas o Bolsonaro, eu lá em cima, eu via o pessoal com brilho no olho. Exato. E eu falei, a gente não é bolsonarista, assim, sabe? Uma coisa de louco. O que teve de gente chorando que tirou roda do meio, eu fiquei arrumado. É uma coisa muito louca, é uma coisa muito louca. Eu não ia imaginar. Chegando de bengala, nem conseguia andar, sabe? Tiazinha assim. Gente de cadeira de rodas, É meu sonho. Eu só levanto, percebe? Quando tem aqueles líderes religiosos. Eu tava torcendo pra acabar logo, porque eu tava cansado do evento. Foram dois dias que a gente ficou lá direto, né? Sabe quando é um líder religioso? É fora... É sábado. É fora da realidade. Não, não. Foi o dia todo cheio lá. Você tem uma ideia? Eu moro ali no... O evento parecia vazio. O evento, porque eu fiz um caracol, eu e o Sérgio montamos num caracol, que no caracol dava em torno de umas 7 mil pessoas. O caracol. É, só que assim, das 6 horas da manhã, que foi a hora que eu cheguei lá, eu só cheguei umas 6 horas, né? 6 horas. Já tinha fila de pedestre, ele só chegava às 10. No evento, mas dava às 10. Ele foi tomar café dentro de São Bento. É, 6 horas da manhã já tinha fila de pedestre e de carro. Você ficou sabendo também isso, Bire? Ele foi lá, né? Tomar café lá. Na São Bento. Meu, pra você ter uma ideia, das 6 horas da manhã, ele entrou às 10, tinham 2.200 pessoas esperando ele. É, a gente fez a conta de acordo com as filas. Filas. Pra poder liberar, né? Bruno, encerrado, né? Então, finalizados os trabalhos, a gente dá como encerrado com a empresa Espaço Inter, vencedora do lote 2. E o lote 1 e o deserto, contamos com a próxima participação.